Mário Palmério foi um dos escritores mais importantes da história da literatura brasileira contemporânea. Ele soube, com seus dois livros, Vila dos Confins e Chapadão do Bugre, descrever o que há de mais brutal na alma humana, sobretudo nessas populações do interior do Brasil. E ele soube também, com uma linguagem exuberante, revelar o que havia de mais humano na história da natureza. Essa habilidade fez com que ele fosse reconhecido internacionalmente e ele, inclusive, ocupou a cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras, no lugar do Guimarães Rosa. Agora, o que as pessoas não sabem é que, na verdade, o primeiro personagem que o Mário Palmério criou foi ele mesmo. Mário Palmério era um menino, como qualquer um, gostava de subir em mangueira, gostava de invadir o quintal dos vizinhos. Ele era tido, de fato, como um moleque na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Quando ele cresceu, o pai dele decidiu colocá-lo num local onde ele deveria ser disciplinado na marra. E isso era a escola militar do Realengo, no Rio de Janeiro. Ele passou por esse período fora de Uberaba e, depois, ao retornar, ele ainda era considerado pelos seus colegas um molecão que não deveria ser alvo de muitas responsabilidades. Apesar disso, num lento processo que ele soube lidar muito bem de construção de prestígio, de construção de uma imagem social, o Mário Palmério soube convencer a cidade inteira que ele era alguém que merecia respeito e merecia o prestígio que ele queria acumular passo a passo para alcançar algo muito longe e ninguém imaginava que ele ia conseguir. Então, foi através de um procedimento calculado, onde ele soube se apresentar socialmente como alguém muito importante, Mário Palmério conseguiu uma ascensão profissional muito rápida, uma ascensão social lenta, mas gradual e uma ascensão política que surpreendeu todos os líderes políticos da região, porque, além de ser eleito deputado federal, ele conseguiu se consagrar como um mito capaz de superar todas as crises aqui do Triângulo Mineiro e ser interpretado no imaginário regional como um herói sagrado, capaz de superar os problemas da região e conduzir o seu povo a uma terra prometida. Mário Palmério 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 Mário Palmério